Música Nossa gente, nova temporada, se liga aí, viu? Nós não somos a Netflix, mas tem temporada pra caramba por aqui, viu? E o nosso entrevistado de hoje é um cara inteligente, gestor político, politizado. E que veio fazer um trabalho belíssimo na nossa cidade. Um amigo meu, o Wilson. Inclusive foi ele que me apresentou, minha esposa, há 15 anos. Já tem fruto isso, né, Wilson? Já tem frutos. Frutos? Frutos, dois frutos, né? Theo e Tainá. Prazer no nosso programa, grande amigo, parceiro. Me conte sobre sua vida, velho. Porque as pessoas que vão entrevistar você, que querem saber da política do esporte, né? Depois a gente fala sobre isso. Mas onde despertou essa sua paixão pela política? Bom, eu sou de uma família de militantes políticos, né? Eu, o tio do meu pai, muitos acham que meu pai é o líder, né? Dessa herança familiar de militantes. Mas o meu tio avô, coincidentemente com o nome de Valdemar, já participava das lutas operárias e vinculado ao Partido Comunista desde a década de 40. Meu pai só começou a militar na década de 50. Eletricista, né? Era vinculado a Petrobras. E desde a década de 50, meu pai foi militante também do Partido Comunista. A identidade familiar é que todos os irmãos e tios, desde a década de 40, militam exclusivamente no mesmo partido. Então todos, Valdemar tio, Washington, meu pai, agora Washington, filho, Valdemar, Valdelice, Rosa, eu e os sobrinhos, todos militam, Michele, todos militam na mesma organização. Então você viu foi coisa nesse período, né? Porque muita coisa que as pessoas de hoje souberam foi pelos livros ou por notícias de televisão daquela época. E como é que foi que você supera essa luta e, digamos, até uma agressão da ditadura militar para quem fomentava a política para todos, né? Mas, assim, eu sou do tipo da pessoa que talvez eu tivesse todas as razões do mundo para não ter militância política. Por muito tempo, eu, inclusive, não entendia por que o Washington não tinha militância. A vida para a gente foi muito dura, muito sacrificante, né? Meu pai ficou proibido de ter carteira assinada por 10 anos, de 69, 79. Nós somos de uma família muito pobre, minha mãe era costureira e, como costureira, ela tinha que administrar a vida de 13 filhos. Desses 13, durante a década de 60, o casal perdeu 5 filhos, das situações mais absurdas que você possa imaginar, de doenças a fome, né? E o Oxinho, com a prisão do meu pai, o Oxinho nasceu em 58, então, em 68, o Oxinho já tinha apenas 10 anos, né? Então, com os 10 anos, o Oxinho tinha muito o que assumir a responsabilidade masculina na família, né? Eu tenho uma irmã mais velha do que ele, que é Adelaide, é um ano mais velha, Mas essa lógica ainda do homem, um pouco da lógica do machismo, né? Então, o Oxinho, com 10 anos, teve que assumir muitas responsabilidades. Eu sou o caçula, mas mesmo sendo o caçula, eu ainda nasci no auge da ditadura militar. Então, eu presenciei na minha infância muita coisa, muita coisa, né? Eu vi... Minha mãe, ela me levava, eu estudava na educação infantil no Campo Grande, no que seria hoje o Fundamental 1, no Corredor da Vitória. Era uma escola conveniada do Estado, era uma escola privada conveniada com o Estado, no Fundamental 1, e uma escola que era da Legião da Boa Vontade, da LBV, lá no Campo Grande. E minha mãe, ela fazia roteiros pra me levar pra escola, porque ela imaginava que como eu era o caçula, os militares poderiam nos seguir achando que o contrário era meu pai. Eu nunca entendi assim. Eu achava que ela me levava andando pra economizar, pra comprar guloseima, pra comprar chiclete, brinquedinho. E cada dia um caminho diferente. Era o que ela me falava. Era o que ela me falava. Era um caminho muito longo pra criança, e era a forma que ela encontrava, né? De uma mulher madura, sabe? Ela já me teve madura, que sofreu bastante durante a vida, então ela foi criando essas versões pra que a gente vivesse as dificuldades, mas não sofresse tanto vivendo com ela. Então, situações difíceis, né? Eu presenciei várias agressões, tentativas de agressões ao meu pai, ainda criança, né? Então, assim, eu, se não fosse a consciência de que o nosso povo precisasse emancipar e ter espaço ao poder, talvez eu não tivesse tido essa cruzada de militância, né? Talvez eu tivesse muito mais motivos pra percorrer por uma outra vida do que continuar sendo um militante social, né? Um lutador das causas sociais, porque eu não gosto, eu não gosto, me... Quando as pessoas falam assim, você é político, eu não consigo me enxergar assim. Eu não consigo, nenhum pejorativo pra quem se enxerga assim, tá? Eu não consigo me enxergar como um militante político. Eu sou militante de causas. Eu sou militante de uma causa. Então, assim, eu defendo o ser humano. Eu defendo as pessoas. Eu defendo que as pessoas tenham melhor e mais espaço na sociedade. Eu não me enxergo no processo da militância formal, da política tradicional. Então, eu me enxergo como militante de uma causa, lutador de uma causa. E é por isso que eu advogo a minha atuação. É nesta causa de dar mais oportunidade pras pessoas, de valorizar o ser humano, né? De diminuir as distâncias entre os seres humanos, pra que o ser humano possa ser melhor, possa ter mais oportunidade, possa ser melhor incluído. Essa é a minha causa de vida. Você faz parte do PCdoB, né? Sempre. Sempre, né? Desde sempre, né? Desde sempre. Fui militante da UJS. UJS, aliás, tem uma situação engraçada, porque eu fiz movimento estudantil, muito novinho, né? E o meu nome é com U. Meu nome é Wilson José Silva de Souza. Como o nome de meu pai, o Silva é de minha mãe, o de Souza é de meu pai, as pessoas por muito tempo me chamam de Wilson de Souza e na brincadeira da UJS me chamavam de Wilson José de Souza, ou seja, UJS. Então, a turma que foi meu contemporâneo na militância da UJS me chamavam assim porque meu nome forma a sigla UJS, né? Uma grande escola de vida, uma escola que te deu, a mim, me deu e deu aos militantes da época uma noção de brasilidade, de solidariedade em comum, né? Então, com certeza, não tem banca de universidade que lhe dê a formação humana que a luta social pode lhe dar. E até onde a luta continua? Continua. Continua em outra esfera, mas travando as mesmas batalhas. Em outra esfera, né? Eu não acredito que o papel do Estado seja um papel apenas... Como é que eu posso dizer? Que seja um papel exclusivamente fiscalizador. Eu não acredito no Estado como fiscalizador. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos e, assim, eu não consigo enxergar o Estado sem que ele possa ser um Estado inclusivo, indutor. que ele não enxergue, que ele não cumpra o papel de equidade social. Nós precisamos estabelecer um caminho de equilíbrio na sociedade, onde quem tem menos precisa de mais e quem tem mais precisa de menos. E o poder público tem que cumprir esse papel. Eu não acredito nas pessoas que enxergam as dificuldades como se elas não existissem e como se você não pudesse lutar ou encontrar solução para elas. Tem um relato, numa das biografias de Tchê, a frase a gente escuta, ela solta, né? Mas eu não me lembro agora qual das biografias. Mas tem um morador de Sevilha que mandou uma carta para Tchê impressionado pelo sobrenome. Ele tinha o sobrenome Guevara. E mandou a carta para Tchê. E mandou a carta para Tchê e ele perguntou para Tchê se a origem do nome Guevara era espanhola. Porque ele queria saber se ele e Tchê tinha algum laço parentesco. E Tchê dá uma resposta que vira uma resposta cérebro, né? Se você treme de indignação ao ver uma injustiça, pode ter certeza que nós somos irmãos. Então, assim, eu não consigo me acomodar ao ver uma injustiça, ao ver um sofrimento, né? Não consigo entender como é que as pessoas se acomodam com a miséria, com a fome, com a falta de moradia, com as dificuldades sociais. E com essa visão, você vem gerindo uma pasta importantíssima na cidade que é de esporte... É tanto nome, esporte... Trabalho, esporte e lazer. E que desenvolve dentro desse campo outras atividades. Outras atividades. A visão, o que é política de trabalho é muito ampla, né? O trabalho, ele se divide em trabalho, propriamente dito, políticas de trabalho, qualificação profissional, intermediação, parcerias, né? Nesse sentido, na política de geração de renda, que também subdivide o que é trabalho, no ponto de vista de renda, pode ser também o trabalho não assalariado, né? Economia solidária e outras atividades, a organização de empreendimentos sociais, empreendimentos coletivos, empreendimentos sociais, e o que diz respeito à política de emprego. Então, só trabalho, são três... São três atribuições. E que no atual momento do Brasil... São três atribuições, são três atribuições, e o nosso município é bem complexo quando você fala do ponto de vista de trabalho e emprego, né? Ele é bem complexo. Por que ele é bem complexo? Se você pegar, mesmo com o rebaixamento da função do Ministério do Trabalho, a movimentação de postos de trabalho ainda é registrada pelo município. Então, a movimentação das RAIS e do CAGED, elas demonstram a movimentação de postos de trabalho. Então, se você extrair uma RAIS de um trabalhador, com o trabalhador que vai lá extrair a RAIS dele, ou se você pegar os dados do CAGED e divulgar para a cidade, você vai ter uma informação assustadora. Você vai dizer que o Lauro de Freitas gera postos de trabalho, tem mais postos de trabalho do que população economicamente ativa. É sério. Lauro de Freitas tem, em média, entre 124 e 130 mil postos de trabalho para uma população de 200 mil habitantes. É um contrasenso, né? Ou seja, esses postos de trabalho não são ocupados com... O que estão ouvindo isso lá? Vai dizer que eu não acredito. É só visitar o Ministério do Trabalho, só tirar um registro do CAGED, que é atualizado mês a mês. Você sabe exatamente, naquele mês, quantos postos de trabalho tem no município. Era o município para ter pleno emprego. Então, você dar incentivo fiscal para a empresa se sediar no município e não criar as condições, ela contrate o munícipe, essa distorção que já vem de um certo tempo, ela cria esse cenário. Agora, o município tomou uma atitude, inclusive, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, ela criou um atendimento para acelerar a legalização de microempresas, médias empresas, né? Chama-se GAS. Nesse balcão, você tem todas as secretarias reunidas para acelerar o processo de registro e legalização da empresa e lá tem um balcão de captação de vagas. Então, você faz a construção da sua pequena, sua micro, sua média empresa e, ao você fazer o círculo para poder construir, você vai ter lá, dentro desse equipamento, um espaço para você deixar suas vaguinhas para que o município possa chamar munícipe para ocupar essas vagas. Então, nós estamos construindo uma série de ações ligadas à política de trabalho, de emprego, mas, principalmente, geração de renda e economia solidária. O nosso município, o AB, ele ganhou uma... Ele ganhou um cenário de que as estruturas dos atacados, essa avenida, a Estrada do Coco, virou avenida dos atacados. Isso gera um aspecto negativo para a cidade. Porque o atacado, para ele sobreviver, ele precisa diminuir a força do comércio local. Como é que aquele supermercado na frente da Itinga vai sobreviver com o mercado da Itinga aquecido? Ele só sobrevive desaquecendo o mercado da Itinga. Só que você desaquecendo o mercado da Itinga, você desaquece a poupança interna, você desaquece o comércio local e isso vai trazer inexoravelmente perda de renda para a comunidade. Pronto. Chegou o fim do nosso agente. Só quero agradecer a você, Wilson, e a gestão por ter um quadro tão importante. É sério, porque isso é tão difícil de a gente ver na área pública, a pessoa é certa no lugar certo. E você está provando isso. E eu sou seu fã, então acho que a cidade só tem a ganhar. Torço pelo seu trabalho. Espero que essa moeda seja implantada o quanto antes no nosso município. Nossa agente chegou ao fim. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto